A pequena Camila Pereira Soares, de apenas um mês de nascida, foi encontrada morta pela própria mãe, na rua Saquarema, nessa residência, aqui na Vila Imanduz. A gente observa já a delegacia de homicídios no local, o Instituto de Medicina Legal e a Polícia Militar. Vamos conversar com o capitão Siriano, que fala que já conversou com a família. O que é que a polícia já foi informada da família, capitão? Bom, Juvenal, bem cedo, logo ao receber o serviço, nós recebemos o comunicado via Copom, que tinha essa criança aqui na Saquarema 7402, com suspeita de ter sido vítima de estrangulamento. Nós deslocamos inicialmente a viatura Sargento Nascimento para cá e viemos em seguida e também já contactamos o IML e a perícia, porque nós entendemos que a suspeita é uma coisa, mas a comprovação tem que ser com dados técnicos. A mãe contou para o senhor que às quatro da manhã a criança foi amamentada, né? Positivo, ela nos falou, nos antecipou isso aí, que amamentou a criança às quatro horas da manhã e daí não recorda mais nada, mesmo porque também, segundo a informação da família, ela toma remédio controlado e que quando se deu conta a criança estava morta. Olha o corpo sendo removido aqui da residência para o IML, se observa uma cena muito forte, coberta com um lençol, a polícia agora conversa com a mãe, a perícia acabou de realizar os trabalhos e o corpo da recém-nascida está sendo removido para o IML, como disse. Vamos tentar ouvir o delegado da homicídios que está no interior da residência, conversando com a mãe, que é a senhora Joana Dark Pereira, de 29 anos, a mãe. A criança iria completar um mês de vida amanhã, né? Portanto, a polícia agora vai conversando ali, está conversando no interior da residência com a mãe. Vamos aguardar a saída do delegado. Trata-se de um bebê de 29 dias, né? E o exame agora que vai determinar qual a causa da morte. Nesse momento, o médico legista, ele vai fazer o exame, né? E aí poderá dar com mais riqueza de detalhe a causa da morte. Mas a determinação da homicídios estar no local é só em razão mesmo padronização. Quando ocorre uma morte, né? Que não seja de forma esclarecida, de forma natural, a homicídios sempre comparece ao local para realizar os primeiros levantamentos. Nesse caso específico, o Instituto de Medicina Legal vai liberar o laudo e a partir de então, dependendo do resultado, nós já temos algumas informações já acolhidas no local, né? Para uma futura, se for o caso, investigação policial.